Fala galera, beleza? Quem fala é Paulo Almeida do canal Magia Gamer Brasil e vamos a mais um vídeo aí de Call of Duty, galera. Chegou a temporada 4 do passe de batalha e junto com a temporada 4 veio o mapa novo dos Zombies, que é o Shinonuma. Esse Shinonuma, ele já é um mapa antigo dos Zombies, então vamos dar uma conferida. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, vou botar aqui solo, tô jogando sozinho e vamos lá, vamos conferir esse mapa novo aí. Vamos ver se a gente consegue fazer até uma extração ali para ver como é que tá a extração, mas acho que a extração aqui deve estar igual dos outros mapas ali. Você não tem uma extração como era no Cold War, por exemplo, que você saía do mapa com um helicóptero, nem nada assim. Aqui eu acho que vai ser só mesmo entrar num túnel lá. Mas vamos lá. Shinonuma. Jogar com a 12 mesmo. Vambora. Não sei ainda se eu vou comprar esse espaço de batalha. A Saraxis foi emboscada nesse pântano há muito tempo. Usaram uma relíquia para aprisioná-la. O artefato dela foi achado aqui, mas a relíquia nunca foi encontrada. Vasculhem as escavações e achem ela para a gente ter uma arma capaz de derrotar o Fonlist. Eu vou resolver isso, de um jeito ou de outro. Beleza. Começou aqui. Tem um easter egg nesse mapa. Não vou fazer um easter egg aqui agora, eu vou só olhar as áreas do mapa aqui e já dá para ver que a caixa de mistério está aqui. A gente não tem dinheiro ainda para abrir a porta. Deixa eu ver quanto é que é. Riu. A relíquia que a gente quer pode descrevê-la. Mas ainda pode ser útil. Desculpa, não dá. Tem muitas memórias faltadas. Abre aqui. Abre aqui. Abre aqui. Tem um monólito por perto que pode ajudar a recuperá-las. Achem ele escolhidos. Beleza. Sim. Libere toda a área. As forças da morte não podem te segurar. Seguindo para cá. Tem a parte de baixo aqui. Tem outro portão aqui atrás. Tem outro portão aqui atrás. Sempre dá mais dinheiro. Tem um mapa aqui. E de repente o easter egg vai precisar usar esses. Dá para ouvir aqui. Não consigo parar de pensar na verdade página do tomo que o Kraft e seus soldados roubaram. Você me garantiu que ela estava segura. Que nada podia quebrar o feitiço do vazio. Como você deixou os inimigos pegarem ela. Agora o Kraft sabe como parar a gente. Saber de algo e colocar isso em prática são duas coisas diferentes, Wolfram. Você não parece muito preocupado. Por quê? Pela mesma razão que você não sabe. Amigos, a sua busca. Busquem o quanto quiserem. Não é só. Não acharam o que ninguém vai achar. Eu não vou achar. Mas ele ainda está vivo. Você disse que a gente ia matar ele há semanas. Me lembra. O que exatamente eu estou ganhando com a nossa parceria? Eu não sou seu servo. Nem você e o meu. São simplesmente interesses mútuos. Vamos abrir isso aqui. O que o Kraft ainda está vivo? É porque você não gostou. Abri mais uma porta aqui. 500 para abrir ali. Acho que a baixa de corpo a corpo está dando o mesmo pontuação da arma. Não está tendo diferença nenhuma nesse aqui pelo jeito. Aqui tem outra porta. Eu não posso ser exigente se eu quero sobreviver. Está querendo me beijar? Bom dia. Que tipo de experimento você tem muito atalho? Não. Deixa eu ver o que é especial. A arma mítica não foi feita para a gentalha usar. A arma mítica não foi feita para a gentalha usar. Não. 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 Olha. A munição... Até que isso melhorou a sua avaraência. As armàlias deixadas pelo Juan List podem ser úteis? Se a gente fizer funcionar. Nunca se sabe quando isso poder evitá-se. e essa arma aqui e depois eu tenho que seguir um fio ali ó ele tá dizendo aqui e o ligado e ó e vai para o outro lado e e acabem com eles e aqueles esses que gritam de criatórios é quem que explode eu vou abrir para cá agora para que eu tive essa área aqui e aí a gente veio aqui com base na minha pesquisa e você deu só aqui ó pão parma aqui ó e fazer nada E aí E aí E aí E a... tão articulado quanto qualquer nazista. O pai honrado da vida quer. Ah, tem outro rádio aqui, ó. Esse conflito mais recente em China. Vamos lá, vamos pra esse lado aqui. Vem pra cá agora. Ah, outro... outro item. Ah, tem a máquina aqui, ó. Ah, isso aqui com certeza é parte do easter egg. Raiva é força, mas só se você usa resultados. Poderia até ser uma distração, mas esses chifanes são burros demais deles. Ah, tá? 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 Tô gostando desse mapa aqui, tô gostando. Tá legal. Se pelo menos essa máquina melhorasse a sua mira. Mas eu nem tô errando, pô. E aí... Dobro de pontos. No. 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 a casa para o outro lado ali não importa passar o cara dentro dela e ali tem outro mapa aqui na escola tem um item aqui eu não posso ser exigente se eu quero o item e aí o o o o o Se você tiver coragem Todos os daquistas têm tanta coisa pra falar Mágico de munição Munição é vida Eu prefiro uma casa Eu acho que esse lado aqui não tem mais nada não, vamos pro outro lado Deixa eles virem atrás da gente aí Acho que ali chegou no máximo da onde podia ir Pra cá deve ter mais porta pra abrir Aqui foi onde começou né, é aqui é o começo Ah, tem um portão pra cá Ah, aqui é a máquina de sacrifício né Máquina de sacrifício Ah, dava pra ter vindo pra cá Ah, tá por aqui Você tem coragem de cutucar o dragão? Talvez você tenha se superestimado Já escala Ah, beleza Vamos botar um Vamos ver o que tem de sacrifício aqui Beleza Filitei dois ali Acho que só tem mais esse aqui vivo né Vamos deixar ele vivo Porque aí não vira o round Vamos subir aqui pra ver se tem mais porta pra abrir Tem uma porta aqui ó Dá pra ir na caixa de mistério Dá pra comprar granada na parede Dá pra sair por aqui A tirolisa precisa ser ativada Pode ser usada Ah, aqui ó Item de saúde Portão aqui Ah, aqui é o livro Ele melhora a explosão gel dali Ah, tem outra casa aqui atrás A casa de pesca né Ah, tem mais um item aqui ó Esse aqui daí se eu recarregar rápido Ah, tá desculpa Ah, então tá faltando achar o de recarregar rápido Dá uma olhada aqui ó Tem mais Essa mesa consegue transformar bicho em bicho Mais item aqui pra ouvir Nada Vou botar pra cá Pra ficar preso ali O que é isso aqui? Que maneiro Uma fonte vazia Tá maneiro Cheio de sangue de dedo Ninguém pode ignorar o macaco assassino Em cima A gente já fez tudo né Não tem nada aqui pra abrir Tem que tá faltando o item De recarregar rápido Deve ter alguma área Que a gente não foi ainda Tem alguma área que a gente não foi ainda Tem que passar a gente pra cá Aqui eu acho que é só a casa de pesca né Aqui atrás não tem nada Tá o final do mapa Ah, aqui tá perto Aqui tá perto Ali tá perto Deve ter algum lugar pra abrir por aqui Gente, vamos voltar pra cá Gente, vamos voltar pra aquela área Se tem alguma coisa pro lado de cabra Aqui não tem nenhuma porta Pra cá Tá faltando um item Tá faltando pegar um Tá faltando pegar um item aqui Que é o de Recarregar rápido Não consegui achar Tem algum lugar que a gente não foi Esse é pra cá Matar esses Deixar só um atrás Fica mais fácil Beleza Se for só esse aí Correr de um é mais Pra cá Pra cá Pra cá É o item Aqui atrás na casa não tem Importa Isso foi burrice Com sangue pra caramba Tem nada Aqui eu também Já acabou A gente volta A gente volta A região central Assim aqui Aqui Casinha aqui Não tem nada Ao final do mapa É isso Acho que é essa área aqui Que eu não fui Ali que eu não fui É aqui Essa meiuca ali Passar Passar por baixo Voltei pro mesmo lugar Ah aqui Essa parte aqui Não tinha ido ainda Tem que liberar Esse bagulho aqui E provavelmente O negócio de Carregar rápido Deve estar aqui dentro Ah tá ali Ó Tem um morto ali É então é isso aí Todas as áreas liberadas Aqui Ó Tem outro negócio aqui Out Aí dá pra extrair Vamos lá Tentar extrair Vou tentar extrair Agora Tentar extrair Tentar extrair Eu tenho que ir lá pro outro lado agora pra estar aí. Aí consegui usei a explosão gelida enquanto tava tentando apertando aqui a gente vai lutar de novo bacana a gente conseguiu liberar o mapa todo ali e fazer a extração a extração do Cold War era muito mais um muito mais maneira do que a do Vanguard. Pegava um helicóptero e tal mas é isso esse mapa é o mapa novo eu já achei alguns itens ali de provavelmente são parte do easter egg e é isso o vídeo é esse vou ficando por aqui obrigado a todos aí que acompanharam de repente eu vou dar uma olhada uma estudada para ver como é que é feito esse easter egg e trago um vídeo aí mostrando como se faz obrigado a todos que acompanharam um abraço e até a próxima galera E aí